Aí rapaziada, tô chegando, é pagoda, é de primeira, São Paulo e Rio, no samba Eu disse doutor, doutor Madalena, doutor Irajá Para que o bicho te pegue o negócio é sambar Doutor Madalena, doutor Irajá Para que o bicho te pegue o negócio é sambar É hoje que eu caio no samba de qualquer maneira Só boto pro morro na segunda-feira Quando se calar o último tantã É o som que faz o revolício na veia da gente É quando o poeta na luz do repente Vessa primacia e pela manhã O samba é, o samba é Chora a viola, eu tenho fé Que fez escola O samba é meu amor A minha alegria é de fé Quem não tem samba lá mesmo tem bicho no pé Doutor Madalena, doutor Irajá Doutor Madalena, doutor Irajá Olha que o bicho te pega o negócio é sambar Doutor Madalena, doutor Irajá Olha que o bicho te pega o negócio é sambar O samba é O samba é Minha guardente E vamos formando a corrente Deixando o repente no ar É filosofia, é pura magia O que me segura não pode acabar Boto na segunda-feira se o samba voltar Doutor Madalena, doutor Irajá Olha que o bicho te pega o negócio é sambar Doutor Madalena, doutor Irajá Olha que o bicho te pega o negócio é sambar É hoje, é hoje que eu caio no samba De qualquer maneira, só volto pro morro Na segunda-feira quando se calar No último momento É o som que faz um reboliço na meia da gente É quando o poeta na luz de repente Messa primazia a estrela amanhã O samba é O samba é Flora Viola E tenho fé Que fez escola O samba é meu amor A minha alegria de fé Quem não tem samba lá mente tem bicho no pé O samba é meu amor A minha alegria de fé Quem não tem samba lá mente tem bicho no pé O samba é O samba é O que? Minha guardente E vamos formando a corrente Deixando o repente no ar Falei? É filosofia, é pura magia O que me segura não pode acabar Volta na segunda-feira se o samba voltar É filosofia, é pura magia O que me segura não pode acabar Volta na segunda-feira se o samba voltar É filosofia, é pura magia O que me segura não pode acabar Obrigado.